Não seja ameaçado pelo medo de tentar Não fica covardado pelo medo de buscar A fé que te mantém em pé Não pode morrer a emoção repulsiva Não pode dominar você Antulhos no solo da vida cobram sonhos A raiva te falha, som dos monstros Águas tranquilas só existem em tempo bom A sonda dos erros nos leva a decepção A emoção que nos faz agir precipitado Muitas vezes nos faz agir errado O ser humano tem tecnologia Pra destruir montanhas Mas tropeçar em pedras e famizar A coragem que faz a bala ecoar É a mesma que faz o ódio proliferar Quem vive a liberdade sem limites Se torna um preço perde a própria liberdade Não tem preço O gênio que vem do berço não traz ódio no peito As qualidades tem que ser mais que os defeitos Perfeito ninguém é debilidade Todos tem numa lista de cem Assiste caixo e cem E suportar a dola A vida, a sabedoria As nossas perdas geram novas conquistas Teu coração reto não é ser perfeito Cê sabe não é deixar de errar mas aprender com o erro Perdi o medo de buscar Já consigo lutar Contra a fúria do mundo Perdi o medo de tentar Já consigo enfrentar Traumas da vida É uma prisão sem carcereiro Governado pela dor E por maus sentimentos Uma palavra vale um abraço mas também uma facada Momento delicado Feridas na alma na guerra dos joelhos Só peça ao senhor Um milagre imediato que amenize a sua dor Silêncio Na hora certa vale ouro Quando a palavra vem Da boca de um tolo Ser feliz é em terra triste Eu sei que é complicado extrair Forças da fragilidade é pra soldado Do coração broto amor Insondável como o mar Com a vida aprendi O segredo que honrará O guerreiro que lutar Até o fim perseverar Vem dos céus E corre sem cessar O passado Impera-se o futuro Andar frágil Perdas, fracasso Deixa traumatizado Paralisado No tempo sem objetivos Tornando incapaz Julgando se vencido mais Olha o seu retorno Ninguém tem super poder E alguns tem que lutar O triplo de você Revigore sua fé A sua força e a sua mente Atropelhe os empecilhos Irmão E vá em frente O mundo pode até dizer que não vou conseguir Eu sei que muitos neles viram as costas para mim Mas eu não desisto Sei que sou capaz Porque com Jesus eu posso muito mais O mundo pode até dizer que não vou conseguir Eu sei que muitos neles viram as costas para mim Mas eu não desisto Sei que sou capaz Porque com Jesus eu posso muito mais Perdi o medo de buscar Já consigo lutar Contra a fúria do mundo Perdi o medo de tentar Já consigo enfrentar Traumas da vida Oh